Fala galera que se liga no Albion em um minuto. Há algum tempo, o Albion Online deixou de ser um jogo com apenas um servidor único global e passou a ter três servidores. Pra quem não me conhece, eu sou o Sankt, jogo o Albion há mais ou menos seis anos e o objetivo desse vídeo é explicar algumas diferenças entre os servidores Américas, Ásia e Europa e te ajudar a escolher onde criar o seu personagem. Vamos lá! Quando você cria sua conta no Albion Online, seja diretamente no site do jogo ou via Steam, o seu e-mail é o seu login de acesso. Com ele, você pode criar até três personagens em cada um dos servidores. Com esse mesmo login, você tem acesso ao servidor Américas, Ásia e Europa, selecionando qual deseja conectar no canto superior direito da tela de login. Às vezes, alguns jogadores clicam sem querer nessa seleção de servidor e pensam que tiveram seus personagens deletados, afinal, cada servidor tem a sua própria base de dados, ou seja, são 100% independentes. Não é possível transferir itens, prata e até mesmo os personagens de um servidor para o outro, pelo menos até a data da gravação desse vídeo. A Sandbox Interactive, produtora do Albion, disse que essa possibilidade não está descartada, mas afirma que isso, com certeza, não vai acontecer até o segundo semestre de 2025. O servidor Américas, hospedado nos Estados Unidos, é o antigo servidor único global, que também chegou a se chamar West. É lá que está grande parte da comunidade mais antiga e, principalmente, o que tem o melhor ping para quem está no Brasil. Mas calma, que logo vou explicar que não é apenas o ping que você precisa levar em consideração para escolher onde jogar. Pensando no público asiático, o Albion Online decidiu mudar completamente a ideia original de um servidor único e lançou um novo. Hospedado em Singapura, o jogo se tornou menos lagado para quem vive na Ásia e Oceania. Foi um sucesso de vendas de pacotes de acesso antecipado. O perfil do jogador asiático, que geralmente investe muito dinheiro real na gameplay, encheu os olhos e os bolsos dos chefões do Albion. Foi um divisor de águas para os planos futuros da empresa. Muito por conta disso, estreou em 2024 o servidor Europa. Localizado na Holanda, ele diminuiu drasticamente o ping para jogadores europeus e também para quem vive no norte da África e Oriente Médio. Mais uma vez, a venda de pacotes promocionais com acesso antecipado foi destaque. Segundo a produtora do jogo, nesse período o Albion registrou o seu recorde absoluto de jogadores ativos simultaneamente. Foram 358 mil players conectados. Inclusive aqui no canal, fizemos uma análise sobre esse número e o marketing que foi feito na época. Caso queira assistir, o link está aí no card. Eu acredito que a parte mais importante da decisão envolvendo onde jogar é o que chamamos de prime time. Antes da divisão dos servidores, os horários dos objetivos massivos aconteciam praticamente o dia inteiro. Disputas por territórios, castelos, outposts... Os jogadores de todos os lugares do planeta estavam no mesmo servidor. Guildas e alianças se dividiam em torno da disputa de objetivos de acordo com o horário de atividade dos seus membros. Até mesmo economicamente, o Albion Online era mais movimentado com a produção de itens, refinos e transportes. Com a divisão dos servidores, esses horários de disputa e atividade também foram divididos. Essa tabela, divulgada pelo próprio Albion Online em seu site oficial, mostra os horários de atividade dos três servidores. Então, se você pretende jogar ao lado de mais jogadores ativos e ter a possibilidade de conquistar objetivos massivos, você precisa levar o prime time em consideração. Atenção que esses horários são exibidos no formato UTC, que significa Tempo Universal Coordenado, responsável por definir a diferença de fuso entre diferentes lugares do planeta. No caso, o Brasil é menos três UTC. Já em Portugal, quando não temos aplicação do horário de verão, é zero UTC. Digamos que você trabalhe à noite no Brasil e só pode jogar pela manhã ou tarde. O servidor Américas praticamente não terá conteúdo massivo no seu horário livre. Esses horários diferentes podem te dificultar a fazer parte de clãs competitivos que disputam as primeiras colocações da temporada de guildas, que acabam premiando os membros com upgrades no baú do conquistador e skins. Outro ponto muito importante é que recentemente foi divulgado pelo próprio diretor Robin Hanks que o Albion colocou em prática um sistema dinâmico de distribuição de recursos para coleta e também outros conteúdos. Quanto mais jogadores conectados e ativos em determinadas regiões, mais recursos para coletar, mais mobs, mais tesouros, mais aranhas, para você matar com seus amigos de guilda e por aí vai. Muita gente que antes comemorou a divisão dos servidores, porque teria mapas mais vazios para farmar, passou a reclamar por causa da falta de recursos fora do prime time. Na minha opinião, sem dúvidas, o Albion ganhou em qualidade de conexão para quem joga mais próximo dos servidores. Ninguém gosta de jogar com ping alto. Estão todos com um ping menor, menos os brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, o Albion perdeu o que sempre fez parte da sua essência, a atividade massiva praticamente 24 horas. Era muito maneiro o lugar, o horário que fosse e poder se meter nas brigas pelos mapas, ou até mesmo para os jogadores solo encontrar mais adversários diferentes em brumas e corrompidas. Agora, na sua opinião, o Albion deveria voltar a ter um único servidor, se manter com os três atuais, ou quem sabe até lançar o sul-americano para diminuir o ping dos brasileiros? Outra coisa que eu quero saber é se você percebeu essa diferença na coleta de recursos em horários fora do prime time. Me conta aí nos comentários. Diariamente, eu estou ao vivo lá na roxinha, o link está na descrição do vídeo. E se você está querendo um ping menor no Albion Online e também em outros jogos, aproveita e dá um confere no link do EGITLEG, que é nosso parceiro aqui há mais de um ano. Tá bom? E aproveita o cupom SANKT10OFF. Valeu, rapaziada. Obrigado e até o próximo vídeo.